E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, antes de tudo, eu quero falar pra vocês que ó, vai ter live amanhã Amanhã vai ter um jogo do campeonato mundial de Clash Royale Vai ter live e olha o que eu comprei, essas belezinhas aqui ó, gift cards pra vocês amanhã na live Então cola na live e pra você participar, se inscreve no canal Bruno Clash Já vai clicando aí no canal Bruno Clash, se inscreve porque amanhã tem essas belezinhas, gift cards pra vocês Então, bora pro vídeo É isso aí rapaziada, já estamos de volta aqui e hoje vocês estão vendo aí do lado já o nosso Clash Royale de cada dia E antes de tudo, já vai deixando aquele like, deixa muito forte o like aí Pra gente não parar de trazer aqui no canal Bruno Clash, Clash Royale e nunca rapaziada Se você corte, se você curte, já vai deixando seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo Hashtag Continua Bruno Vamos lá então rapaziada, aqui o Clash Royale, hoje nós temos bastante coisa pra fazer Vamos abrir dois baús mágicos, vamos aí jogar na guerra, vamos ver a loja, o que tem na loja e também nos desafios Vamos lá dar uma olhada então aqui em tudo, primeira coisa, vamos abrir aí os baús que aparecem aqui na loja pra gente Vamos lá então, baú de prata de leve, beleza, nada de bom Temos aqui um baú mágico, aqui um baú mágico também, vamos abrir aqui esse baú de prata também Antes, nada de muito bom, tem aqui esse baú aqui ó, mas eu não tenho gema suficiente pra poder abrir ele, se não me engano É ó, 48, eu tenho 46 gaminhas, mas tá valendo, vamos fazer o seguinte, vamos lá dar uma olhada aqui na loja Porque sempre aparecem algumas coisas boas, eu tô tentando subir os patifes, então vamos comprar os patifes galera Isso mesmo, bom, e se você quer mais Clash Royale, não esquece, aqui em cima nos cards tem uma lista de 4 vídeos pra vocês verem ainda de Clash Royale, beleza? Tamo junto, vamos comprar aqui mais 10 mini P.E.K.K.A.S, mano, mini P.E.K.K.A.S aqui pra gente 15, 3 mosqueteiras e tem aqui ainda 2, 2 exércitos de esqueletos, vamos comprar também galera Bom, vamos fazer o seguinte, esse é o deck que eu tô utilizando até agora Como vocês viram lá no canal da Way Games, eu trouxe uma dica aí com um mago no lugar do bebê dragão ou um mago no lugar do príncipe Dá pra fazer algumas brincadeiras aí da hora com esse deck utilizando a força do mago atualmente Mas o deck que eu tô utilizando é esse, eu tô gostando demais cara E eu vou mostrar pra vocês que esse deck funciona também no momento de usar na guerra, na coleta de cartas Bom, primeiramente então vamos aí abrir os baús mágicos pra poder começar essa brincadeira Vamos abrir aqui primeiro esse baú mágico aqui, vai que dá uma sorte, vem uma lendária né rapaziada 7 cartinhas, temos aqui os patifes, 12 patifes, esqueletos, tá gravando aí produção, pelo amor de Deus, tá gravando, beleza Mais 5 cartas, temos bolo de fogo, show, bolo de fogão, barril de esqueletos, temos também aqui mago, 10 magos Temos aqui, não vai vir lendária, temos 11 mini P.E.K.K.A.S e não vai vir lendária Beleza, não tem problema, 5 tornados, tá valendo rapaziada Vamos então agora, antes de abrir esse aqui ó, esse último baú mágico Vamos jogar aqui um dia de coleta aqui no Elixir vezes 3 Com aquele que é o deck que eu falei pra vocês que é esse deck aqui É o mesmo deck que eu uso no ranqueado, trocando apenas o coletor Elixir pela Arqueira, pelas Arqueiras Dá muito bom, não preciso de coletor Elixir nesse modo E as Arqueiras aí ajudam também a dar aquele dano por trás das tropas aí Dano aéreo e terrestre, então fica a dica pra vocês na coleta aí, no dia de coleta No Elixir vezes 3 nesse modo, beleza? Vamos lá então, vamos atalhar uma vez, vamos ver o que vai dar, cara Eu espero que dê bom, né rapaziada? Mas o deck é realmente muito forte, manos Vamos lá então Estamos aqui, pegamos o Xing Ling do clã Xing Ling Já começamos bem Vamos segurar aqui ó, deixar na mão, beleza Ele foi pelo outro lado, então a gente vai ter que montar aí toda a... Vamos jogar aqui ó, um foguetão E vamos jogar aqui ó, beleza Pegamos ali, boa Tá bom, pegamos ali as tropas Colocamos aqui algumas tropinhas, beleza Vamos botar aqui, botar aqui, botar aqui, botar aqui Tomamos um dano Tomamos um dano, mas vamos... Ah, ele tem Torre Inferno Vamos ter que ficar ligadão Porque é o seguinte Quando tem Torre Inferno a gente precisa se preparar Pra poder vir com tudo, manos Vamos aqui, puxar aqui ó Ah, ele pegou na Torre Não era pra pegar na Torre Vamos ter que virar esse jogo aqui na malandragem, na doideira Vamos com tudo Porque agora a gente precisa aí reverter esse jogo Então vamos com tudo Vamos com tudo porque o nosso deck quando pega vantagem é muito bom Vamos jogar lá o foguetão lá no meio Lá na frente Já pra destruir aquela Torre Destruiu, já foi embora aquela Torre Vamos agora montar aí toda a nossa estrutura por trás daquele deck O deck dele é pesado Lembre-se aí, o deck dele é pesado Vamos aí com tudo Botamos Príncipe aqui também E vamos aqui com mais um Bebê Dragão Derrubamos a Torre Eles debubaram também Vamos agora colocar aqui toda a nossa estratégia Toda a nossa porradaria de tropas aqui atrás Pra tentar ir pra Três Coroas Vamos forçar Três Coroas lá Vamos pra cima dele Vamos ver o que vai dar ali Se ele vai conseguir se defender ou não Estamos indo com força total Vamos ver se vai dar bom ali Se não vai dar Jogou bola de fogo Vai tomar o dano ali do Príncipe Vai tomar o dano Não tem como É vitória É GG Eu vou mandar um Emote Conseguimos virar a partida Porque realmente eu não esperava que ele tivesse Gigante Real E Torre Inferno Double Prince Cara, tudo isso daí Mas você viu que funcionou rapaziada Conseguimos virar Tudo ao vivo aqui Ganhamos agora Vamos até abrir aqui O baú aqui Mais uma cartinha Vamos lá Vamos abrir as outras duas Se não ganhamos carta lendária Mas tá valendo Pegamos o Bebê Dragão Pra ir pro nível 4 Show de bola Bom, e eu quero mostrar pra vocês também A outra novidade Esse deck É pra Elixir Vezes 3 Eu vou mostrar o deck Pra vocês poderem saber Esse é o deck Do Elixir Vezes 3 É imbatível Quando monta o combo É difícil não dar 3 coroas Meu amigo Golem, Príncipe Tem também o Guardas Arqueiras Bebê Dragão Mega Servo Tornado E Foguetão Beleza? O Foguetão funciona muito bem E é por isso que eu levo ele Funciona muito bem contra Torre Inferno Spark Entre outros aí Beleza? E temos também aqui a prática Desafio Do Arquetipos de Dex Cara É um novo desafio aqui Que aparece Tem aqui uma quantidade de ouro Que a gente vai acumulando E depois abre também A possibilidade de jogar O desafio Que também ganha mais um pouco de ouro Podia ser melhor Podia ser melhor Podia ter um baú aí no meio Mas não tem Cara Vamos jogar uma aqui Vamos ver o que vai dar Eu quero só ver Que Dex que participam Que eu nem sei o deck que participa Aqui não fala nada Vamos jogar um E vamos ver o que vai dar Aqui pelo menos A gente não tem problema nenhum de perder Se perder não tem problema O que conta são as coroas Nesse primeiro Na prática Ó Muvuca na ponte É tudo Dex Esse aqui é um deck Que é tudo tropas ali na ponte Né galera Essa é a ideia Vamos ver ali agora A bandidinha ali na frente Já bateu ali Beleza Vou precisar aqui Dos meus Eletrocutadores E vou colocar ali Meu ariete de batalha ali Beleza Vamos ver o que vai dar aqui Coloquei meu golem de gelo Já coloquei meu golem de gelo ali Vou colocar aqui meu Príncipe das trevas Meus bárbaros chegaram ali Bateram na torre Isso é muito bom Então Conseguimos ali Dar um dano ali Conseguimos aqui se livrar Da 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 X-Besta Então com isso Foi bacana Temos aí uma vantagem Já Definida Galera Bom Muito bom Gostei Vamos ver se a gente consegue Agora tem que ficar ligado Com a X-Besta dele Tem que sempre ficar ligado Com a X-Besta dele Vamos então agora Com as Com a bandidinha Novamente E vamos esperar aí Para ver o que ele vai fazer O que ele vai colocar Se não colocar nada Vai tomar dano Vai colocou ali A nossa amiga Torre Inferno Vamos esperar aqui Mais um pouquinho Vamos esperar mais um pouquinho Vou colocar aqui atrás Os nossos eletrocutadores E aí vamos ver se ele vai colocar A X-Besta dele Não colocou a X-Besta por enquanto Tá tudo tranquilão Vamos aqui Diariate de batalha Já foi a X-Besta Vamos então agora Com o Príncipe das Trevas Aqui atrás E aí a gente vê aqui O que vai dar Nesse momento Será que a gente consegue dar dano Vamos lá Vamos lá Beleza Tá indo ali Muito bom Muito bom Muito bom O Príncipe das Trevas Ali não conseguiu chegar Tá bom Tá tranquilo Bateu ali Acabou com a Arqueirinha Vamos ver se a gente consegue Aí montar uma estratégia Ele tá esperando ali O X-XX2 Coloquei aqui o Golem de Gelo E vamos aqui Por trás do Golem de Gelo Com a Bandida Né galera Essa é a ideia Vamos lá Coloquei a Bandida aqui Já vou colocar aqui Os eletrocutadores E vamos preparar aqui Pra poder fazer um combo de novo Vamos lá Vamos lá Já joguei o Zap ali de leve E a gente vai vendo aí Como que vai ser Tá complicado De passar aquela Daquela Torre Inferno ali Mas vamos lá A gente vai conseguir Em algum momento Vai dar bom Galera Vamos colocar aqui agora Tentar montar Né Vamos lá Vamos lá Vamos lá Beleza Coloquei aqui Tudo aqui desse lado E aí a gente coloca Do outro lado ali O nosso Ariat de Batalha Vamos dar um Zap aqui de leve Zapeado aqui de leve E aí a gente Tenta chegar com aquela Torre Nossa Quase chegou ali Demos um pouquinho De dano De leve Beleza Colocar aqui Nosso Golem de Gelo Novamente Vamos botar Nossa Bandida ali E botar Nosso Eletrocutadores Aqui também Porque se vier Uma Torre Inferno A gente já tá ali Preparado pra dar dano Lá também E vamos com tudo agora Vamos com tudo aqui Dei um Zap ali de leve E aí a gente vai tentar Hum Ele colocou o tronco Ele colocou o tronco Beleza Tá valendo Vamos lá Então vamos colocar Nosso Golem de Gelo aqui O Golem de Gelo do outro lado Bateu também um pouquinho Vamos ver aí Se a gente consegue Dar um dano ali De leve Vou botar aqui As nossas tropas Vamos botar aqui Os Eletrocutadores Pra dar aquela travada De leve Os Zapzinha Só de sacanagem Ali de leve Também Vamos colocar o Golem de Gelo Ali pra dar aquela Travadinha também Bacaninha O Golem de Gelo do outro lado Conseguiu encostar na torre Conseguiu encostar na torre Beleza Colocar aqui Nossa Bandida E vamos ali Novamente com o Ariat De Batalha Galera Vamos colocar aqui Os Eletrocutadores E vamos ver se a gente consegue Travar de novo Aquela Aquela Opa Zap ali em cima de tudo Dei uma Zapada ali De leve Vamos colocar aqui Nosso Golem de Gelo Nossos Bárbaros Não chegaram ainda Galera Vamos começar A jogar ali Nossa Bola de Fogo Né galera Pra poder Rodar o deck Ali em cima Daquelas Daquele dano ali Que pode dar ali Vamos de Bandida novamente E vamos ver aqui O que a gente consegue fazer Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Dividir aqui Nossos Eletrocutadores A Bandida ali Fez o seu trabalho E vamos ver se a gente consegue Neste momento Começar a montar A estratégia Colocar aqui o Golem Golem de Gelo Bandida Tá difícil chegar lá Tá difícil chegar lá Dá uma Zapada ali De leve Beleza Se colar na torre Olha o estrago Vamos levar a torre E com isso Ganhar mais uma batalha Vamos mandar aqui Um coraçãozinho Uma risadinha de leve Porque Meu amigo É só Rodar o deck Não tem jeito Já foi pro saco Zap nele agora Mais um Zapzinho De leve ali De leve E vamos ver o que a gente consegue fazer Porque agora é Bola de Fogo Na cabeça Vamos mandar um obrigado E a gente ganha A primeira coroa Deste jogo E aí com isso Ganhamos mais uma Conseguimos ganhar Uma na guerra E conseguimos ganhar Uma nesse desafio novo Que é na verdade A prática do desafio Que a gente viu aí Que são decks diferentes Pra você aprender a jogar também Isso é muito bom Então fica a dica Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido Essas são as dicas Pra vocês Ah tem mais um baú É verdade Esquecemos de abrir O último baú Vamos então abrir O baú mágico Quase que eu me esqueço Galera Antes de tudo Galera não esquece Vai ter live amanhã Amanhã tem live Mano olha isso aqui Olha isso aqui Gift cards Pra vocês Essa belezinha Na live Rapaziada Então não esquece Se inscreve agora Aqui no canal Bruno Clash Vamos lá então Vamos abrir aqui No estilo corta giro Patifes Cabana de barbas Torre de bombas Eletrocutadores Espírito de gelo Não veio lendária Cinco e certo de esqueletos E com isso A gente se despede Aqui de vocês Muito obrigado pelo vídeo Tamo junto galera É nóis Um abraço Fui Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça As medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida me ticam Vão querer me julgar Vão querer me agravar